Oi gente, hoje eu vim com mais um vídeo do meu canal para ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de aipim, mandioca, macaxeira, certo? Então vamos para a receita, mas antes de começar a receita, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então vamos! Pessoal, você vai precisar de uma xícara e meia de mandioca crua, já picada, está aqui. E aqui no liquidificador, pessoal, eu coloquei 3 ovos, uma xícara de açúcar e meia xícara de óleo e uma xícara de leite. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui primeiro, depois eu vou colocar a mandioca e bater novamente. Agora eu vou colocar, né, uma xícara e meia de mandioca, né, crua, já picada. Esse bolo é uma delícia. Lembrando que eu vou deixar a receita abaixo. Agora eu vou bater novamente, depois eu volto. Oi, aqui já bati, né, os ingredientes, né, e agora eu vou colocar aqui com 2 xícaras de açúcar que eu coloquei aqui na bacia e vou colocar aqui. E depois eu volto no ação e o ponto da massa. Ah, ainda tem uma surpresinha que coloco nesse bolo para ficar aquela pitadinha de gostosura, né, pessoal. Uma delícia esse bolo. Aqui tá o ponto da massa. Olha que massa bonita, né, homogênea. E o bom desse bolo, que é fácil de fazer, né, pessoal, esse bolo de macaxeira, mandioca, né, porque cada região fala, né, um nome diferente, né. Então, olha aí, né, que massa bonita, homogênea, bateu, né, misturou, ficou pronto. Muito bom essa massa. Então, pessoal, a pitadinha de gostosura, né, para esse bolo ficar mais saboroso. Igual meu sobrinho fala gostosura. Tudo que a gente dá para ele, pessoal, ele fala que gostosura, vovó. E é isso, pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 a 4, 5 colheres de sopa de coco ralado, certo? E 5 colheres de sopa de queijo parmesão. Vou colocar aqui, depois eu volto. Aqui está 5 colheres de sopa de coco ralado e 5 colheres, né, de queijo parmesão, certo? Agora eu vou misturar, né, comenta aí abaixo o que você está achando desse bolo de mandioca, né, Fácil e rápido e é um bolo diferente, né, não é igual os outros, né, Aquele outro tradicional não tem trigo, né, e esse aqui já tem trigo, né, coco, né, e queijo ralado. Então, vou colocar o pó roalado, depois colocar na forno e levar para assar em forno 180 graus. Agora eu vou colocar na forno, olha que beleza essa massa. Agora eu vou colocar para assar em forno 180 graus, depois eu volto mostrando para vocês o bolo já pronto. Fui! Oi, gente, voltei para mostrar para vocês o bolo já pronto, olha que delicioso ficou esse bolo douradinho, fofinho, certo? Então vamos, né, experimentar o bolo, né, cortar aqui. Pessoal, comenta aí abaixo o que você está achando desse bolo de mandioca, né, aipim, macaxeira, né. Minha mãe está aqui, pessoal, filmando para mim. Então vamos, né, provar esse bolo delicioso, fácil, está uma fofura. Está até quente ainda, pessoal, olha, deixa eu colocar aqui, vai, cameraman, foca aí, deixa eu virar aqui para você ver, olha a fofura. Uma delícia esse bolo, façam na casa de vocês que vocês vão gostar desse bolo, vamos provar, né. Hum, uma delícia, pessoal, façam na casa de vocês, vocês vão gostar. Então, fui e até a próxima receita. Tchau, tchau! E aí